Fala galerinha de hoje mano eu comprei uma skin que ela é literalmente tipo a pessoa afim de estar eliminada e mano pela primeira vez fazendo alguma coisa no murder mister deu certo Na robux barato tem os melhores preços, as melhores avaliações e os melhores suportes tá bim? Tem eu to comprando por lá tá ligado? Tô tipo assim o que você tá esperando pra comprar por lá também tá na descrição Hoje eu vou trollar todo mundo, mentira galera provavelmente ninguém vai cair nisso mas não custa nada tentar Eu irei trollar geral com essa skin aqui ó de, eita porra, de morto né, de dead, de tud, de fode E as pessoas vão acreditar né porque eu sou foda e é isso aí E aí vou usar essa skin aqui, eu já até comprei ela e vamos ver se vai dar certo né no murder mister 2 Eu quero só ver menor, se não der certo, parceiro, eu gastei, na verdade o Brug né, ele me deu robux Valeu Brug, tamo junto moleque O Brug ele me deu robux pra comprar essa skin, tá bom como ele é humilde Eu ia comprar, só que... Ninguém pode me ver, ninguém pode me ver, não vão me ver, meu Deus, sai! Não! Ninguém pode me ver, ninguém pode me ver Porque se as pessoas me veem eu não vou conseguir fazer o bagulho, tá ligado? Então é melhor esperar, esperar, ninguém me viu, ninguém me viu, tá suave Ninguém vai me ver não, quem me vê, a mãe vai morrer, a mãe... Mas o pior é que a faca fica mostrando mano Nossa mano, calma Era bom, eu tenho que arrumar o jeito de ficar assim ó, tipo, escondido, sabe? Mas, não vai dar certo, não vai dar certo isso aqui não, véi Não vai dar mesmo, não custa nada tentar Sai daí menino inferno, sai daqui! Sai daqui! Sai! A menina tá atrapalhando mano Sai daqui porra! Tá que pariu meu irmão, tá atrapalhando Ah mano, eu vou bater nessa menina Acho que ninguém acredita não mano Vou ficar aqui ó, fica aqui ó Será que acreditam, véi? Acho que não acreditam não, véi A menina já viu Ah, hoje tá manjado Ah, tá manjado já esse servidor aqui, tá manjado já Já me... já perceberam, já perceberam Eu tenho que entrar em um que ninguém perceba, ninguém perceba Porque, pô, foda Mano, como que eu vou... Ah, como que eu vou me esconder, véi? Nossa mano, o povo vê por causa da merda da faca Que a bosta da arma fica mostrando Olha lá, essa bosta dessa arma, bosta E se eu sentar mano? Vou comprar, vou comprar animação aqui de sentar Aqui ó, eu tenho dinheiro, vou comprar, reivindicar Tá, ela tá aqui, a remoção, ela é a 4 Nossa, que bosta! Não deu certo não família Não menino, sai daqui! Meu Deus, eu não consigo gravar meu vídeo em paz Vê que eu tô com skin Aqui, eu vou ficar aqui ó Não, calma aqui, assim ó Assim ó, assim ó, assim ó Aí, 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 ó Aí, aí, tá perfeito, ó Tá perfeito, ninguém tá me vendo Ninguém tá me vendo Absolutamente ninguém tá me vendo Ninguém tá me vendo Ó, já mataram, já mataram Ó, já mataram A menina... sai daí menina, porra Aí, ó, aí, ó Ó, tô suave, hein Meu Deus, a murder tá matando geral, véi Eu vou ficar aqui, suave na minha Quero ver ela me achar, fi Logo eu sou pro play Duvido me achar, parceiro, duvido Nossa senhora Daí eu sou da mesma cor da cadeira Ela não vai me achar Agora todo mundo vai olhar Tem que ser rápido, tem que ser rápido Ninguém pode me ver Ninguém Não, não Sai daqui Sai Sai daqui Sai Sai, misera Sai daqui, Jão Porra Caralho, meu irmão Sai Nossa senhora O povo curioso do cara Ora, espero que ele não seja o murder Senão ele vai me matar Porque ele já sabe que sou eu Mas as outras pessoas não sabem que sou eu Dá certo, eu confio Eu confio Uma hora dá certo É... tudo dá certo na minha vida Aí vai lá, eu sou... Eita porra Agora fudeu Ó, eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Ninguém vai me achar Ninguém Ah, salabaleco, maleco, salabaleco Quero ver alguém me achar aqui Ninguém vai me achar, parceiro Absolutamente ninguém Porque eu tô morto já Eu tô morto Eu tô morto, tá Quero ver alguém me achar Se me achar é hack, no mínimo E é isso aí Quero ver, quero ver, quero ver Vai, pô, me acha Me acha, parceiro Me acha e vá Me acha e vá, seu misera Ah, tá Eu acho que não vou me achar, não E se eu ir pra outro canto, hein Sei lá E pra cá, sim Porque daí Vai tá escuro, tá ligado Aí a pessoa não vai ver Mas ninguém vai passar por aqui E se eu ficar muito na cara, hein Cadê o murder? Aqui, ó Ficar aqui assim, ó Tem alguém Tem alguém na minha direita Não, na minha esquerda Porra! Nossa! Só porque eu tô com a skin, mano Só porque eu tô com a merda da skin Ah O moleque ali já viu Ele já viu Esse safado Ah! Ah! É, todo mundo já me viu aqui Não vai ter como mais Deixa eu só pegar a XP aqui Todo mundo já me viu aqui Não vai ter como mais as pessoas acreditarem Começou aqui Mas eu acabei de queimar o cuscuz Não! Não! Não, 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 não Vão me ver, vão me ver Vão me ver Não, 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 não Não, não, não Calma, calma, calma Tem que dar certo, velho Pelo menos uma vez Uma vez tem que dar certo Calma, agora vai Agora vai Agora vai Agora vai, moleque Tem que ir, mano Calma É porque as pessoas passam assim E aí ela já vê logo de cara Ó, vou... Tem que ir, velho Tem que ir, mano Aí, começou Mano, uma vez, velho Uma vez Não, tem que ir, mano Uma vez, tá ligado? Uma vez Ó, o Mander já tá ali, ó Já tá... Ó, vou ficar aqui, ó Pro Mander ver Ó, vou ficar aqui, ó Aí eu quero ver Se ele vai passar a régua Ou se ele vai me matar Ó, ela tá aqui, ó Ó Ó, meu Deus Ela não me viu Ela não me viu, ó Tá Na verdade eu tô morto, né, mano Na cabeça dela eu tô morto Ó, vou ficar do lado dele aqui, morto Meu Deus, ela tá aqui Não! Não, não Tá manjado já Tá manjado já Nossa, velho Que saco Ó, vai demorar aqui, hein Pra acreditarem Vai demorar pra pô Tem que dar certo agora, velho Tem que dar, mano Tem que dar, tem que dar Não, deu um pouquinho certo Mas a menina viu-se mexendo Aí eu acho que ela percebeu Que era fake, mano Isso é desgraçado Espero que ela morra De overdose Mas ela nem deve usar dron Ó, não vem pra cá não, meu irmão Ninguém vem pra cá Ninguém vem pra cá Ah, eu sou xerife, mano Nossa senhora E se eu se fingir de morto Sendo xerife? Eu vou se fingir também Calma Deixa o tempo passar Ninguém pode me ver Ninguém pode me ver Ninguém pode me ver Sai daqui Ninguém pode me ver Tá, vai Eu vou me fingir de morto Nossa Já tenho que ficar parado Aqui Como eu sou xerife Eu não vou fazer nada, gente É isso aí Vou ficar aqui na escada Morto Aí, ó Vou ficar aqui Não, vou ficar aqui, ó Pronto Aqui, aqui Aqui O que vocês acham aqui? Na verdade, vocês não acham nada Porque não tem como vocês coisarem Ai, meu E se ele for E se ele for o murder? Ele não percebeu Ele não percebeu Ele não percebeu Ele vai olhar Ele tá olhando demais Ele tá olhando demais, hein Eu espero que ele não seja o murder Ele falou Eu tô lascado Calma Vou descer Ficar aqui Não, aqui Aqui é muito suspeito Ficar aqui mesmo É, eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Mas ninguém aparece Cadê o murder, cara? Eu acho que é esse moleque Ele fechou Se ele vir pra cá, é ele Não, não é ele, não É ele sim É ele sim Não era ele Não era ele, véi Não era ele Mano, já tá manjado Esse aqui também Tem que entrar em outro O vídeo vai ser assim Tem que entrar em outro E outro até alguém acreditar, véi Não é possível que ninguém vai acreditar O que importa é que ninguém Eita, porra Calma, não, não posso Meu Deus, não Meu Deus A minha cabeça, a minha pele Pronto, vou ficar aqui De boa De boa, tá De boa aqui Se eu ficasse sentar Dá pra me ver de qualquer jeito Se eu Ficar aqui E sentar Hum, ó Ficou bom, né Não dá pra ver direito Calma Aí, ó, aí, ó Calma Assim Aí, aí, pronto Ó, já botei um aqui Ó Eu sou incrível mesmo Aí, aí Família Nossa Ó, sai daqui Sai Sai, irmão Pô, atrapalhando o meu negócio Sai, parceiro Caralho, véi Ó pra aí, mano Que miséria Atrapalhando o meu negócio, mano Nossa senhora Esse povo sem Sem coração Nossa Aí, eu vou ficar aqui Acho que não vai dar certo Tem que ficar exposto mesmo, ó Ficar exposto mesmo, ó Aqui, ó Aqui, ó Ficar aqui, ó Quero ver Quero ver se alguém vai me matar Se eu ficar aí Ninguém vai me matar Hum, essa menina chegando perto Oxi Sua queima, quenga do caralho Nossa, mano Que desgraçado Agora ela já sabe Por que que ela me matou, véi Eu não tinha Eu não tinha nada a ver Que reis o quê, caralho Sai Sai Sai, cara Acéfalo do caralho Aqui, ó Vou ficar aqui assim Aí, ó Aqui assim, ó Aqui assim, ó Aí, ó Quero ver Quero ver alguém me achar Quero ver alguém me achar Eu tô morto Tô morto Quero ver me achar Aqui, aqui dá pra ver Só a cabecinha Só a cabecinha Ó, a galinha tá entrando aqui Ah, a galinha entrou Ah, não, não entrou Meu Deus, ela tá Meu Deus, mano Ela olhou pra cá Nossa, ela desistiu na hora Caraca, mulher Meu Deus Nossa, a Kinga Songamonga do caralho Olhou pra cá e desistiu na hora Ainda bem que ela não viu muito, né Se ela visse, eu tava fudido Nossa, olha ela ali, ó Ó, ela tá jogando faca, ó Não Não Meu Deus Meu Deus Que aflição Que aflição Que aflição Nossa, corre galinha com fogo no cu Corre galinha com fogo Mataram a galinha Ela não vai me achar Ela não vai me achar Fica tranquilo Suave na nave aqui Porque ela não vai me achar não, parceiro Ela não vai me achar Eita porra Facada do caralho Amor, ele não pode matar ela Porque ela tem que ficar Me procura Caralho, mano Ah, matou, matou, matou Nossa, não tô nem acreditando Que deu certo Meu Deus Deu certo, gente Nossa, mas foi um local bem estratégico, né Olha isso aqui Aí a morda tentando matar ela Matando mais gente Eu vou ficar aqui, velho Porque foi o único lugar que eu achei que, tipo Fica bom, né Então eu vou ficar aqui Olha ela ali, olha ela ali, ó Olha ela ali, ó Ela vai morrer Ela não pode morrer, não Ela tem que ficar me procurando Igual uma otária do caralho, velho Se ela morrer é foda Aí ela matou Agora só tem eu Só tem eu Calma Não, tem a A cheirinha Meu Deus Ela é muito boa, velho Ela vai vir pra cá Ela vai vir pra cá Calma, 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 calma O povo deve estar me expectando E só tem eu Mano Acho que ela não vai me achar Acho que o tempo vai acabar Ela não vai me achar Ela não vai me achar Ela não E a arma tá ali, ó A arma tá ali Ela não vai me achar Eu não vou sair daqui nem fudendo Eu não vou sair daqui, senhora Senhora, eu não vou sair daqui, senhora Eu não vou sair daqui Ela tá procurando Ela tá procurando Ela tá procurando Não Não, ela me achou Não, não, não Não Eu não vou sair daqui, senhora Eu não vou sair daqui, senhora Eu não vou sair daqui, senhora